Como noticiamos aqui no AgroMais, a Comissão de Agricultura aprovou um projeto que cria o autocontrole dos produtores rurais sobre a própria produção. Na prática, o projeto do Governo Federal obriga empresas e produtores a criarem seus próprios programas de defesa agropecuária. Esse é o assunto para a nossa entrevista de agora com José Guilherme Leal, que é secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. Seja muito bem-vindo, José Guilherme. Obrigada pela sua participação. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade que do AgroMais de debater esse assunto. Muito bem, vamos lá. Como funciona hoje, só para o nosso telespectador entender, como funciona hoje e qual seria a diferença? E o que é o autocontrole e o que muda para a autofiscalização? Situa para a gente, então, que mudança.